Em 2004 nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade, para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62-3506-9800